Opa, tudo bom? Mas se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque olha lá, cara, bora continuar aqui, nossa, aventura em Beward, embora diretamente de onde paramos no vídeo passado, que foi exatamente aqui, né, temos aqui uma batalha pra fazer, aqui vai me dar uma torre e vai me dar uma relíquia também, olha, esse jogo tá legal, hein, tô gostando, hein, tô gostando do que eu tô vendo aqui, tá? Hum, é aqui mesmo, né, aqui vai me dar uma torre, vai me dar uma relíquia, então eu acho que aqui a melhor coisa a se fazer é ir por aqui, bora lá, isso eu consigo sair vivo, né, porque rapaz, aqui tá mais difícil de afunilar os inimigos, né, você já viu, você já aprendeu comigo aqui, que o esquema é o afunilamento, né, mas o problema é afunilar eles aqui agora, né. Ó, aqui já, aqui já afunila pra cá, tá, já gostei. O que isso aqui faz mesmo? Tá, aumenta a velocidade de ataque da torre ali, né, o que isso aqui faz? Aumenta o range, então dá pra mim vincar e fazer isso, beleza. Cara, eu não quero que ele passe ali atrás, vai dar merda se ele passar lá atrás. Tá, olha só, como eu não quero que ele passe ali, eu vou guardar essa torre aqui por enquanto. Nossa, isso custou 80 reais, essa torre que eu desbloqueei no vídeo passado, ela é cara pra caramba, hein. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, aqui. Beleza, tô com 35 pila, não dá pra fazer coisas aqui. E eu coloco também, eu acho que essa torre aqui é uma boa de deixar aqui. Tá, eu acho que temos. Eu acho que temos, né, vamos ver. A primeira onda é de boa. Eles não tá tudo afunilado aqui? Meu Deus do céu, eles vão passar. Ah, eles passaram um... Cara, eu não gostei, eu não gostei dessa onda. Eu não gostei, porque eu... Nossa, eu botei muita torre bosta. Beleza. Mas aqui temos, temos algo a fazer, né, eu preciso bloquear esse caminho aqui. Pronto, agora sim, agora as coisas vão ficar interessantes. Cara, eu não gostei que eles passaram. Nossa, que raiva, velho. Já faz isso daqui pra cá. Aqui, eu vou ter que dar uma funiladinha. Desse jeito. E aí eu faço assim. Beleza. Já coloca a primeira torre desse jeito aqui. Colocar uma torrinha de veneno aqui também, né, pra ficar no grau. Na verdade, eu tô precisando de mais daniária, né. Não, mas uma torre de veneno. Não, não, vamos botar duas dessa. Acho que duas dessa aqui vai dar bom. Vambora. Essa aqui tá difícil? Essa aqui pegou, hein. Os bichos aqui quase não me dão dinheiro. Sei lá, né. Tá, 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 tá. Não, agora dá bom, agora dá bom, agora dá bom. Nossa, quase que passaram, velho. Bicho, não vai dar bom não, hein. Vou colocar mais uma aqui logo, né. Pra ajudar na situação aqui, senão eu vou perder. Beleza. Se não fosse essa torre estratégica que eu acabei de colocar que eu ia perder. Beleza. Uh, agora sim, velho. Aumenta a velocidade de ataque ali. E aí... Hum, pera lá, calma lá. Deixa eu usar isso aqui com uma sabedoria milenar, né. Não, só tampar aqui vai dar ruim. Não posso tampar assim, não. Tá, eu posso deixar desse jeito aqui. E aí eu vim aqui, ó. Faço isso. Nossa, nossa, filé. Ó. Nossa, mais filé que isso daqui só dois, hein. Agora eles não conseguem passar aqui mais. Beleza. Como você aumenta a velocidade de ataque... Nossa, eu quero muito colocar isso aqui. Só que isso aqui custa 80 reais, velho. Ahn, vou colocar mais uma bomba dessa aqui assim. Coloco mais um negócio desse aqui. Pra dar dano de fogo. E coloco mais um veneninho desse aqui assim. Ok. Eu acho que estamos bem. Tomara que se eu consiga juntar 80 pila aqui, eu boto aqui. Essa bomba aqui, no caso. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que a derrota tá vindo, hein. Não queria dizer nada não, mas eu acho que a derrota vem. Tá difícil, hein. Tá, beleza. Agora eu consigo colocar essa... Calma, custa três blocos. Pera. Nossa. Ué. 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 Não entendi. Só posso botar ela aqui em cima? É isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Pera aí. Tá bom. Tá. Tá, tá. Eu aceito. Coloca aqui. Isso aqui faz o quê? Atac speed. Vamos colocar essa daqui aqui. E aí eu vou dar uma upada nela, né. Vamos colocar mais fire rage e mais range. Pronto. Agora ela tá atirando rapidex. Updex. E aí eu vou colocar mais uma aqui também, né. Porque eu não sou besta nem nada. Pronto. Opa. Calma lá. Calma lá que eu ainda tenho blocos aqui, velho. Eu tenho blocos aqui pra aproveitar a situação, né. Eu vou colocar esse bloco aqui. Eu consigo dificultar mais aí no caminho aqui? Eu consigo. Opa. Tá bloqueado o caminho aqui. Olha, eu não sei, hein. Tá. Olha só. Dá pra fazer assim, né. Aí dificulta o caminho aqui, porque depois eu vou colocar a torre aqui. Principalmente aqui, que aumenta a velocidade de ataque, né. Tá no grau. Vambora. Quero ver como é que essa torre funciona, velho. Aparece a ser muito boa. Eita. É um laser, mano. Nossa, demora, hein. Upei. Upei. Tem que upar, velho. Tem que upar as coisas. Não vai dar ruim. Isso aqui é poupar é quanto? Cinco, então. Damage mais 20. Essa aqui, 60. Não. Tô ficando imbatível já, hein. Tô quase lá, velho. Tô quase lá. Fire rate mais 100% nessa. Aqui aumenta o range, né. Nossa, eu preciso colocar... Hum, já sei. Ah, mas é só no meio, gente. Não dá pra colocar aqui no meio, porque se não ia arrebentar com os bichos ali. Tá. Opa. É uma pena que só dá pra colocar em cima ali daquele negócio. Mas agora eu preciso upar as torres, né. Eu não posso simplesmente sair... Acabou o meu dinheiro, inclusive. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo dificultar mais a vida dos bichos. Rapaz, é foda, né. Porque aqui, ó. Aqui acabou, né. O que eu vou fazer com os caminhos ali? Não tenho o que fazer mais, né. Nossa, talvez dá pra fazer ele dar mó voa autônoma por aqui, ó. E eu dei mole. Não sei até quando que eu vou conseguir aguentar aqui, né. Mas vambora. 5 de 6, né. Dá pra aguentar. Olha, fica dando dano depois, ó. É isso que ele pegou de paz, tá. Ele dá mais dano e deixa dano de veneno depois ainda. Ah, vou colocar uma de fogo aqui. Comentar o dano e o range dela, que é bom também, beleza. Fire Rate a gente aumenta dessa daqui. Ah, fala quando o redor upgrade, né. Eu fico com as grenagens embaixo. Beleza, beleza, beleza. Tamo no grau, hein. Tá, aqui é o seguinte, né. Aqui eu vou colocar dois negócios de veneno desses. Vou colocar o Sprinkler aqui. Vou colocar mais um negócio de veneno desse aqui só pra... Não é não? Então vambora. Passou aqui, envenenado. E ainda pega fogo ainda. Ninguém trocou um pauzinho pro pai. Gente, não deixa passar, não. Não é não? Probe Zed, né. É bom, né, não deixar passar os bichos. Pera aí, calma aí. Aí, beleza. Acabou. Aqui acabou. Nossa, aquela aranha zona carrega um monte de filhote dentro dela, né. Quando ela morre, os filhote pegam e nasce tudo. Que lê, é sacanagem, tá. Boa! Beleza. Eu esqueci de no último vídeo pegar e usar a minha experiência, né. Lighting, Baltar, ué. Olha só. Dá 15 de dano em área. O elétrico também. Cara, eu vou pegar essa planta aqui, tá. Essa planta aqui parece boa, mano. Nossa, eu ganho 20 de gol adicional quando eu começo. Esse aqui eu ganho um montante equivalente a 10% no meu... Cada vez que eu começo um round, né. 10% do meu gol jogando um pouquinho. Esse aqui é bom também, velho. Não, esse aqui é bom. Ok. Aqui é o seguinte, né. Eu vou lá no meus talentos. Eu preciso gastar, tá ligado? Aumento o gol de 10% aqui. Nossa, diminui o custo de upgrade da torre. Isso aqui é muito bom. Não, vou pegar esse aqui depois. Custa 25%, tá. Ó, isso aqui é legal, hein. Isso aqui restaura a minha vida. Que eu perdi um, né. Ou eu ganho outros encantamentos. Batalha corrompida. Será que eu consigo aqui? Aqui eu ganho relíquia. Vou ganhar a torre. E vou ganhar uma carta de... De bloco, né. Ó, legal, hein. Vamos pra cá. Eu perdi, eu perdi. Spoiler. Spoiler. Últimas palavras. Vamos pra cá. Nível corrompido, velho. Nossa, tá. Tem alguns locais no chão que eu não posso construir sobre eles, né. Os inimigos têm muita vida e muita velocidade de movimento. Mas se eu conseguir passar, eu vou obter umas boas recompensas aqui. Ok. Tem uns trilhos ali, eu vou construir torres nele. E eles... Ah, olha só, legal. Acho que ela fica andando ali. E essas cartas ali, elas recebem um monte de encantamento. Então... Uh, olha só que legal, mano. Tá bom. Entendido. Tá, tá. Gostei, beleza. Eu não posso construir aqui, se eu não me engano, né. Deixa eu ver. Posso? Acho que eu não li direito as coisas, né. Ah, não, não. Eu não posso construir aqui, ó. Tá. Entendido. Tá, que é o seguinte, né. Nossa, velho, é muito bicho, gente. Como é que eu vou passar disso daqui? Cara, como é que eu vou passar disso daqui? Aumenta o ataque range, isso aqui aumenta a velocidade de ataque, né. Eu vou fazer isso. Tem que colocar na estratégia aqui, porque senão eu vou perder, tá? Eu faço elas passarem por lá, eu acho que... Não, não, eu tenho que fazer passar por aqui, ó. Deixa eu ver o que eu boto aqui. Beleza. Calma aí, calma aí que... Eu tô vendo o que eu vou fazer aqui pra não morrer. Ahn... O ataque não é uma boa. Ok. Aí eu vou colocar esse carto aqui. Agora eu preciso estampar aquilo ali. Puta merda, ferrou. Ferrou. Nossa, ferrou muito. Eles vão dar a volta ali, eles precisam passar aqui, ó. Putz! Tá! Eu acho que eu perdi. Vou colocar aqui, né? Eu acho, eu acho... Nossa, deu muito ruim. Nossa, vai dar muito ruim isso daqui. Nossa, vai dar muito ruim. Gente, deu ruim. Tá, pera aí. Calma que ainda tem uma chance, tá? Coloca esse negócio aqui. Coloca mais um de veneno aqui. Não, não, não. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Nossa, o que custa 30? Eu não tenho dinheiro. Vai ter que ser mais um de veneno. Cara! Nossa, olha que da hora! Era pra me ter que colocar as torres ali. Mas tá de boa. Olha isso aqui, cara! Preciso colocar a torre ali. Foi? Ah, tá de boa! Olha só, tá de boa, tá de boa, tá de boa! Beleza! 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 Tá, agora eu consigo fazer o que eu quero. Que é literalmente vir aqui e travar aqui. Aí eles passam tudo por aqui. Ok, aí eu vou travar aqui agora. Desse jeito aqui, ó. Toma. Opa! Né? Travou aqui. Pra eles dar a volta aqui. Depois eu vou travar aqui. Vou travar aqui agora. Aí eles vão ter que dar a volta lá. Ok. Então... Então eles tem que dar essa voltona aqui. Tá bom. Agora aqui é o seguinte. Vou colocar uma dessa. Que é de veneno. Vou colocar uma dessa aqui. E vou colocar uma dessa aqui. Pronto. Eu acho que isso aqui ficou bom. Assim eu espero. E agora... Eu coloco mais uma torrezinha dessa aqui, assim. Tem que apelar, né? Tem que apelar pro lado dos bichos aqui, porque... Senão vai dar ruim. Vou colocar mais uma aqui. Acho que essas três torres aqui tá bom. E aqui depois eu encho de torre desse tipo aqui. Vambora. Esses carrinhos são muito fodas, velho. Eu gostei deles. Consegui dar um zoom out aqui. Melhor, né? Vambora, seus putos. Eita, eita. Eles vão dar uma volta muito grande aqui. Eu não gostei dessa volta aqui, não, velho. Preciso de torres ali. Mas é isso. Funcionou. O importante... Nossa, o importante é que funcionou pra cacete, né? Eu preciso desse bloco aqui. Calma, eu preciso desse bloco aqui. Assim. Não. Pera. Eu preciso desse bloco... Aqui. É, esse bloco aqui. Ok. Aí, o que que eu faço com esse bloco ali? Eu coloco... Ó, eu quero muito usar essa planta, tá? Eu coloco esse negócio aqui. Caso os bichos passam. Caso eles passem. Isso aqui faz o quê? Aumenta a velocidade de ataque. Pra aumentar a velocidade de ataque, eu preciso desse aqui. Beleza. Agora aqui é o seguinte, né? Eu vou colocar... Como eu prometi, eu vou colocar mais dois aqui. Pronto. Tá? A gente vai ganhar na quantidade aqui, velho. Ahn... Vou colocar mais um desse. E aí, mais um desse. Aí, tá faltando um aqui no meio, né? Eu vou colocar esse daqui, porque vocês já sabem, né? Esse aqui tá preparado pra colocar esse... Essa torre aqui. Beleza? Vambora. Eu vou dar um upgrade nisso aqui logo. Isso aqui também. Muita dano. Isso aqui não dá pra... Não tem mais dinheiro. Agora é aquilo, né? A gente tá precisando o quê? De daniária. Oh, os bichos tão brutos, hein? Queria dizer não, mas os bichos tão brutos, velho. Beleza. Foi, 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 foi. Tá. Precisamos agora. Precisamos muito disso aqui. Estamos necessitados Desse, desse tipo de, de construção aqui. Porque eu vou fazer isso. Então a gente vem cá, ó. Coloca aqui. Coloca mais um aqui. Coloca mais um aqui. Rapaz. Eu duvido passar aqui, beleza? É, só, só, vou deixar no ar assim que... Que eu tenho minhas dúvidas que eles vão conseguir passar, né? E aí eu vou colocar essa torre de fogo aqui. E vou colocar essa torre de fogo aqui nessa ponta. Pronto. Eu acho que é só isso daqui, mano. E tal, ganha a área disso aqui também. Isso aqui tá de boa pra cacete. Eu quero testar essa ponta aqui. Então eu vou juntar 80 reais pra testar ela. Mas agora eu só preciso dar upgrade nesse tempinho, né? Não é possível que vocês vão passar aí, né? Não, não passa não. Nossa, não passa nem a pau. É, acho que essa planta vai esperar um pouquinho, então. Não, não dá pra colocar ela já. Nossa, ela morre de pertinho, né? Ela requer quatro torres. Dois x dois ali. Quatro blocos, quer dizer. Dá pra colocar uma... Dá pra colocar aqui, ó. Isso, 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 moleque. Beleza. A gente coloca isso aqui aqui. E mete essa planta aqui já, ó. Toma. Nossa, velho. Nossa, ó. Easy, irmão. Nossa, olha só. Quando ela ataca, né? Ela vai morder o inimigo e vai dar slow nele. 70% slow. Infrae de 10% de dano por... Nossa, 10% de dano a cada 3 segundos. Isso aqui, ela converte o dano pro tipo de veneno. Olha, isso aqui é bom. Mas isso aqui dá slow, né? Converte o dano pro tipo de veneno e dá também... Dano extra igual a 40% da vida atual do monstro, né? Tem um limite de 75 de dano. Cara, mas esse aqui é melhor. Só que eu não vou upar ela agora não, tá? Eu preciso upar essas torres aqui. Se eu tiver mais uma dessa daqui, tá vendo essa daqui? Nossa, mais uma. Só mais uminha. Que aí eu vou colocar desse jeitinho aqui. Nossa, eu vou colocar aqui assim. Eu tava até apontando pro monitor. Vou colocar aqui, velho. Vai ficar muito pica. Mas por enquanto eu não tenho, né? Então a gente tem que trabalhar o que a gente tem. Não ficar sonhando o que não tem. Tá bom, olha só. Seguinte, eu preciso... Eu preciso upar minhas torres, né? Bora lá. Fire rate. Seguinte, eu upo o dano. Seguinte, eu upo o dano. O dano também. Tem que upar tudo, velho. Aqui. Vamos colocar mais dano, né? Pronto. Depois que tiver tudo upado aqui, eu começo a colocar a torre nova. Toma. 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 Ó, a plantinha é boa. Nossa, a plantinha é boa, velho. Cara, eu só queria falar nada não, mas aqui tá meio perigoso, hein? Nossa, tá perigoso demais aqui. Mas eu acho que dá pra passar. Toma, olha. Não é porque se eu der, que eu tô com um pequeno problema. Morde o lobão, pô. Nossa, tá muito dano, gente. Tá muito dano. Olha isso. Toma lá, toma lá. Pera aí, lobão. Pera aí, pera aí. Vamos conversar aqui. Não, não passa não. Eles vão passar. Não, não passa não. Tem essa proteção aqui ainda. Nossa, mais de boca. Isso aqui só dois disso. Beleza. Ainda não vem nenhuma do que eu quero, né? Vamos par isso daqui. Isso aqui já tá tudo par, do par. Agora a gente precisa par isso. Mais dano. E eu preciso par esses daqui também. Um Sprinkler, né? Vamos embora. Depois que eu par isso tudo aqui, aí eu vou colocar... As torretas de fogo aqui. Mas agora é teto, na verdade, eu acho. Nossa, os bichos não vão nem clicar aqui, coitados. Bota um ainda, velho. Ok, ele é louco. Se esse lobão bater aqui, temos um problema. Ele bateu. Meu Deus. Gente, temos um problema. Não, não. Não temos um problema nada. Nossa. Temos um problema. Vou colocar a barra de fogo aqui e vou dar uma alfada nela, né? Nunca se sabe. Quando você vai precisar de uma arma de fogo, assim. É. Aí temos um problema. Aí temos um pequeno problema. Nossa. Foi quanto? Quatro. Gente, quase que eu morri. Cacete. Fica brincando, Douglas. Fica brincando, irmão. Acabou. Meu dinheiro. Onda final. Eu acho que eu não morro. Eu acho que eu não morro. Eu acho... Quer dizer, eu acho que eu morro agora. É quanto pra upar? Cinco, então. Caceta. Nunca mais entro nesse nível corrupto da minha vida. Mano, bicho, esse lobão não morre, velho. Nossa. Cara, esse lobão é sacanagem. Bora, 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 irmão. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora ali, velho. Bora, bora. Bora, bora mais aqui. É isso. Meu Deus Hum Ah, mano Oh, eu diria que foi bom Né, se eu não diria que foi bom Rapaz, esse nível corrompido aqui Foi sacanagem, viu Mas olha só Fazer o que, né, velho? Coisas acontecem Eu vou trazer mais vídeos De embeward por aqui Infelizmente eu não consegui ganhar, foi a primeira vez que eu joguei Dividi em dois vídeos aqui, né Mas na próxima vez eu já vou estar com mais expertise Eu tentei fazer aqui um vídeo de veneno Não entendi muito bem porque que me deu tanto dano Eu acho que é porque passou o lobo E o lobo dá muito dano, cara Mas no próximo vídeo Bora colocar no normal aqui de novo Aqui no Mist Forest Deixa eu ver o que eu ganhei aqui Ganhei nada Beleza, eu não ganhei nada Eu sempre ganhei nada, né O que eu já vou fazer aqui? A gente vai começar o próximo Né, eu vou começar as coisas aqui no próximo vídeo Pra gente dar uma olhadinha Como é que são as outras torres também Drone Tower Essa aqui a gente já viu, né Nossa, mas tem uma... Hum, tem uma torre arcana aqui Tem uma torre elétrica também, cara Vou pegar esse Vou pegar esse aqui Tem bastante... Tem bastante coisas Arcana elétrico Não... Nossa, a cada dano que a torre dá Que não é crítico Aumenta a chance de crítico em 5% Reseta quando ela dá um dano crítico Isso aqui é muito bom, velho Isso aqui é muito bom, cara Quando o inimigo é envenenado Leva dano elétrico O dano... Esse dano tick rate É o dano que a porção fica... Fica batendo Quando você tá envenenado Você fica tomando dano ao longo do tempo, né O dano ao longo do tempo Dobra por 3 segundos Legal Isso aqui também é bom Talvez se eu começo Eu ganho dinheiro igual a 10% No meu gold atual Ah, não A cada fim de round A cada fim dos round 5 torres minhas Vão se transformar Em uma torre randômica Do mesmo tamanho Não, gostei não, velho Eu vou pegar esse foco Os prismos, tá Vamos focar no dano crítico agora Então é isso, tá Se você curtiu esse vídeo até aqui Desce e deixa a sua inscrição Deixa também o seu gostei Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Ativa as notificações Do seu YouTube Te avisa quando eu postar vídeo novo E olha só Nos vemos no próximo vídeo Dando crítica, hein Vou passar Você vai Vou checar até o final aqui E você que tá aí me criticando Vai Fica quietinho, beleza Até mais Eu não falo Tchau, tchau 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 Tchau